Oi gente, aqui é o Luiz Maurice Young e aqui começa um novo programa no meu canal Lições na História. E no programa Lições na História vou esclarecer assuntos antes nunca esclarecidos através de fotos e explicações. Todas as dúvidas nunca antes esclarecidas na história durante séculos, aqui e agora ou serão. E a primeira matéria do programa Lições na História será o famoso Edifício Joelma. Aqui não abordarei o lado espiritual as lendas que assombram aquele edifício, pois este é assunto para o outro programa. Mas começarei lá do início do século mostrando com exatidão, nunca antes mostrado como era o local onde ficava o casarão onde teve o crime do poço, o Edifício Joelma. Acompanhe a reportagem. As décadas de 20 e 30, São Paulo era uma cidade com casarões, sítios, vales, jardins e uma paisagem rural, principalmente a zona sul. Perando a história do início, um dos motivos pelas quais o Anhangabaú e a Avenida 9 de Julho ter enchentes já desde as décadas passadas, como vocês podem ver nessas fotos, é porque São Paulo tinha muitos rios, riachos e nascentes, muitos das quais desaguando justamente nas proximidades do Joelma. E hoje as construções passam por cima deles. Ao todo, a cidade de São Paulo possui mais de 300 rios escondidos em seu subsolo. São Paulo começou a se tornar uma metrópole. O Edifício Martinelli já existia, pois foi inaugurado em 1929. São Paulo, a partir da década de 30, já passava a ter áreas de metrópole. A questão dos escravos e indígenas será um assunto abordado em outro programa, mas devo adiantar que uma leprosa costumava se banhar nas águas do Saracura, como vocês verão a seguir. O casarão do Crime do Poço ficava um pouco mais atrás desse estacionamento, como marcado na foto a localização mais provável, conforme vocês podem deduzir. No início da década de 20, as obras da construção da Avenida 9 de Julho começaram durante a gestão do Prefeito Pires do Rio. A ideia era ligar a Zona Sul ao centro, onde também se iniciou a construção do túnel 9 de Julho. Agora vocês podem ver a construção da Câmara Municipal de São Paulo, inaugurada em 7 de setembro de 1969, que teve nove sedes diferentes nas décadas passadas no centro de São Paulo, entre prédios, sobrados e palacetes. Ele fica bem em frente onde está hoje o Edifício Joelma, ao lado do Edifício St. Patrick. A notícia de que uma leprosa banhava-se nas águas do Saracura deu origem ao termo Rio Misterioso, dito por alguns cronistas famosos da época, e todos desaguavam nos rios Tamanduatrim e Anhangabau, com significados indígenas. A Avenida 9 de Julho passou a se chamar assim após a construção do túnel 9 de Julho, mas antes era a Avenida Anhangabau. Na foto aí vocês podem ver o St. Patrick, que existia antes do Joelma nesta foto vista de cima. Comparei com as do estacionamento e verá como era a área antes da construção do Edifício Joelma. A Avenida Anhangabau Espero que tenham gostado do primeiro assunto do meu programa Lições na História. Muito obrigado a todos, fiquem ligados, até a próxima, tchau!